Jerônimo Cardoso, no próximo dia 6 de dezembro acontece o sétimo Bazar Solidário do Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Ozenir Teixeira, ela que é gerente de humanização do hospital. Ozenir, para que esse bazar seja realizado, a sétima edição desse bazar, é preciso o apoio da comunidade. É, nós precisamos do apoio, é uma grande festa, é uma grande celebração, os profissionais estão envolvidos, os nossos usuários nessa caminhada. De imediato, nós estamos pedindo as doações e aí todos os dias nós estamos fazendo apresentação, as pessoas nos ligam, perguntam. Então o que a gente precisa é desse vínculo de afeto, de confiança, não é a primeira edição, já é a sétima edição. E ele tem durado, assim, uma hora e meia, o nosso bazar, tem sido um sucesso, as pessoas têm agradecido e tem sido, assim, uma grande celebração da vida. Nosso bazar é muito interessante, teve uma edição que teve uma senhora que perguntou se poderia doar uma panela, né? E trouxe timidamente, e essa panela fez tanto sucesso que tinha uns 15 clientes querendo essa panela. Meu Deus! Então, assim, a gente vende de tudo, utilidades domésticas, bijuterias, roupas, calçados, cintos, então tudo que você nos agraciar nesse momento será muito bem vestido. Tipo, final de ano, muita gente já está fazendo aí os planos, né? Para trocar o guarda-roupa, mudar aí completamente a casa, então o bazar conta com esse tipo de apoio. A pessoa pode doar um brinquedo. Fala para a gente sobre a reação dos pacientes que recebem, porque todo o dinheiro arrecadado nesse bazar, ele tem um destino. Tem, nós estamos no desapego, né? As pessoas estão desapegando e agraciando também os nossos pacientes. Pelas nossas patologias, nós temos muitos pacientes que ficam em isolamentos, então no final do ano eles serão agraciados com lembranças. E a decoração natalina também, que faz toda uma diferença na nossa ambiência. É importante o hospital ser decorado? O que muda, o que afeta aí na vida desses pacientes? Muda muito. Nós temos pacientes aqui que tem mais de 10 anos que fazem tratamento no HDT. Na realidade, nós profissionais temos um vínculo muito forte. Nós nos chamamos a grande família HDT, então é diante disso também, nós passamos muito tempo aqui com eles. E é uma forma de nós agradecermos e celebrarmos juntamente com todos essa vida maravilhosa. Tá aí, então. Eu vou pedir pra ela novamente. Zeni, você pode falar pra gente sobre a reação deles quando recebe esse presente no final do ano, época de Natal? Quer dizer, eles ficam muito felizes. É, eles ficam muito felizes. Sempre eles agradecem muito e deixam um grande abraço a toda a comunidade que envolveu e participou dessa caminhada conosco. Ok, eu tenho certeza que aqui em casa muita gente já se dispôs a ajudar, colaborar. Agora, de que forma essas pessoas que estão em casa podem entrar em contato com o hospital? Onde elas devem entregar a doação? Podem entregar aqui nas nossas recepções do HDT ou então nós temos o nosso panfleto também que podem fazer ligações e nós iremos buscar em casa. Mas o nosso telefone mesmo é 3411-6008 ou 3411-6000. Não esquecendo que o Bazar acontece no próximo dia 6 de dezembro e quem quiser também colaborar pode estar marcando presença. Com certeza. Vamos marcar esse grande encontro. Obrigado. Obrigado.